esse time na hora agora não é tão bom não eu acho que ele pode estar ganhando na final coisa eu acho eu prometo tá muito entendido agora tá louco para essa desumildade aí ai 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 é isso é isso não tem aquela espaço que não fica bugado para a emulada domu é só pagar no Google aqui ele fica bugado não não só me não tá bugado não meu nome é pra você tá não o meu pro iPhone fica bugado e se esses espaços Eita é bom cá na casa tá bom eu vou uma coisa que eu vou vou em salto para aqui vai da garagem O que é isso? O que é isso? Boa, cara? É bom Entra, vai, tablobe Não Não Não, entra, vai Não vai ficar na porta, não Se eu compro o CR7, será que vale a pena? Vale, velho Pô, muito pouso Comprar Silvia, tá amputado? Tá Puxa blood Cai onde? Em cima da casa, CR7 Puxou em mim Suas costas, oas costas vermelho aí Porra Caramba, três casas, eu tomei bala Tô 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 A agulha da esquerda Narenja... Alo! Carai, eu me atingi todo mundo Tão atira moleque Ah meu deus, como é que eu vou pegar a chão que fica na puta se ele usa CR7? Puxou dois em mim. Vem Tion, pra cá, burro. Mata, mata. Dá pra ver, né? Ah, dá, dá, dá. Aqui, Tion. Calma, calma, segurando esse das costas. Dá pra ver. Mano, tô muito a fim de salvar não, velho. Se tiver arrombado, velho. Tem cara vindo costa. Subiu escala aqui. Ah, que bagulho de cone. Graçasado. Meu deus, mano. Deu dois capos aqui. Peraí, você. Chupa! Que isso, meu filho? Vou ter que descivitar, velho. Ele não é justo. Ai, ai, ai. Até aí, velho. Deu dois capos na cara, velho. Pega aqui o CR7 e não contou. É, minha mira parou no coquinho dele, velho. No coco, foi? No coquinho, boy. Vocês são de onde, mano? Não tem muito aí. Eu sou de... Prepara aí, do céu. Aqui perto do... Aonde? Aqui perto do... 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 Ah, meu deus. Que jogo lixo do caralho que esse 67. Esse 67 tá chato de imagem, velho. Ele. Não, não. Não, não. Aqui. O que? Calma, 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 calma. Ah não, dei 70 no mercado. Pula. É não aqui ó. É, até não. Tá? Meu deus. Ah porra. Segurou o dedo do cara. Vai tá roxando melhor de M4 do que de qualquer arma. Quer dizer... Será que é meio pône? Vem, bota a cara na abertura. Ah meu deus. Ah não porra, bota não. Tem cara aí pra esquerda. Tem cara aí pra esquerda. Tem um futuro e um com silva. Caralho, esses gelos. Caralho. Deu um tiro no dedo. É isso, mano. Eita, deu capa. Ah, tô falando tudo com a sound. Não, velho. Tá menos 75 de vida. Velho, ele tá sem CR7 eu acho. Não usou não. Vem. Boa deus. Não usou. Épico. Maiara. Maiara quente. Maiara quente. Maiara quente. Maiara muito. A MD3, né Viano? É. Hoje é o que? A semi é? É o de semi final. Tem que passar. Tudo sim, contigo. Não, mas hoje joga a semi e a final se passar é? É. Aham. Ah não. Os caras do CR7 ainda tem granada. Calma, mas doi, calma. CR7, meu deus, velho. Que lixo. Tá tomando boa. Meu deus, mano. Não dá pra jogar com a TS dando cover. Ah, alguém finalizou minha aqui ou ainda? Calma. Eita, corre. Esquerda, Dio. Ótimo. Só tem mais um. Agora, Dio. Dozono. Dez doze. Recarregou. Ah, pudeu, Dio. Eita. Tá sete peito nele, viu? Tô, mano. Tô, mano. Tô, mano. Eu, cara, você revivou como, doido? Ah, mas perdeu. Não é nada disso. Não é nada disso. 100% do cérebro. Maior é a GX. Mas tem só um, pô. Maricão, não tô já assinando. O que é, Maricão? Espera, né, viado? A gente tá jogando. A Maricão tá jogando, eles tão na sala ainda. Dá pra ver mais um, será? Acho que dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Viver qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa que você faz. Cadê de um menino? Menino NG. Pô, meu Deus. Ixi. M4 do pai tá como cantante, Fabio. Minha irmã. Seu tio vai que falou. Primeiro rádio vai ser o pai jogando de M4 cantante, Fabio. Tá vendo? Não. Não. Granada, granada, metido. Levozinho. Morri. Caramba, já tá de granada, viado. Granada. Ixi. Me derrei capa. Socorro. Mano, tem a família aí no meio, viado. Caramba, o bicho já tá de granada, doido. Granada. Ah, não, mano. Eu dei dois tapas na cara do vagabundo. Tá vim, tá vim, tá vim. Eita. Matinho engasado, caralho. Ela vai salvar o outro arrombado pelo esquema. A gente fez de 40 assim naquele capa. Tudo isso. Eu dei o capa 5,5. Caralho, eu dei o dano de M500 usando o SP. Má, finaliza. Má. Má. Foda o hospital no capa. Eita, caralho. Vou fazer a mesma coisa que eles fizeram assim. Vou comprar dinheiro não. Vou comprar granada. Pode ser, bicho. Os caras doendo todo. Tem essa DM, essa DM. O Admir. Eita. Vou colocar uma roupa na próxima. Vou colocar um chapuzinho de bandeira, meu grau. Fala da puta. Tem que ser um miserável. Eita. Oh, Jesus, não. Chegou o Johnny a falar. Oh, Jesus. Papo. Eita, morri, vai. Pegou uma granada aí. Deitado. Boa. Eita, miadão, miadão. Eita. Eita, o outro. Meu Deus. John. John, lindão. John, lindão. John, lindão. Ah, meu Deus, mano. Não pode jogar T7, T7, não, né? Eita, pijão. Boa, mula. Boa demais. Toma de pinato, caçada. Meu Deus. Meu Deus, mano. Para me dar um peito. Para me dar um milipeito também, otário. Pega o emozinho aí do negócio do Gui aí, ó. É. Nem contou. Hehehe. 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 Tô muito pinato, catão nisso daí. Ih, que eu tô sem arma em rush. Poxa, só jogar de M4, pô. Melhor arma de rush desse jeito. Piorou. Melhor arma de rush. Pô, me respeitei também. Nem dinheiro, tenta. Fala e daça. Tá sem arma, velho? Eu comprei ele. John me deu aqui uma arma. Pai. Olha daqui, eu matava três caras na base. Olha essa, cadê meu? É sério, pão. Cadê minha dança? Três capas no que passou. Só não contou nenhum. Ai, John. O que? O que? O que? Tô não sois certa aqui em cima? Abra o peito do cu. Pô, o moleque deu uma volta. Tanta caí? Salve aí, arruja do gol. Merda. Ó os cara anti-escara ali. Ih, achando que é bom. Ele achando que é bom. Vou ler! e aí o filho e aí 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 eu nem vi o moleque deu e aí e aí e aí e aí e aí o que vai ficar só o cara que leva um tiro para contou contra a mente 54 dividido o miséria quando não dá mais para subir essa por aqui não morro o problema é tipo da desgraça O cara tá tentando subir pelo morro, velho. Nossa, cara que eu tô com visão dele. Tem base aqui, no morro pelo osso é mais fácil. Marquei um base. Mano, não tem um cara no caveirudo. Tá tudo base. Ah, vai mesmo. Ah, sai, sai desgraçado. Não, pobreza. É que ele protege por todos os lados, mano. Tu vai pegar a costa do cara. Tu vai pegar a costa do cara que usa o CR7 pro cara da frente. Ele ganha o fogo. Tem que ir que eu caí, pô. Vem, vem. É aí, corte. Vão ficar a couve aqui, vão ficar a couve dentro do bagulhinho. Pô, tô com, tô com. Olha isso, mano. Ah, isso é isso aí, que engraçado. Até as duas, corte. Tô tentando finalizar. Ah, meu Deus do céu. Caraca, o meu povo ensinou ele tá aqui, vô. Pô, pobre, é que o mapa é ruim. O cara é ruim, tudo é ruim nesse jogo, mano. Não é isso, mano. Não é isso, mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Só morri porque o cara tá na base, vô. O cara jogou 16 CR7 seguida ali, vô. Vou pro granada também pra meter nesses cornos. Os caras muito freio, meu Deus. Os caras que é pegar até. Acho que o meu, eu acho que jogar contra o nosso quando eu perdi a primeira partida. Vão ficar um freio da minha loja. Man, graça foi ontem, né? Deu... Primeiro round. Caramba. Eu não me lembro falar que foi imoral. Eu deitei um, deitei dentro, que eu não entro aí. Olha não, mentira. Man, dois caras embaixo. Ah, milhões, milhões, milhões. Milhares, milhares. Milhares, milhares. Eu vou. Tá só um pouquinho. Caralho. Tô segurando ele assim, mas dá pra ser que... O meu Deus. O cara tá tirando essa porra aí da... Meu Deus. Eu tô... Man, não, não, não. Eu ainda tô lagado. Caralho, doido. Meu Deus. Cara da lira, da vida, da vida. Ei, até. Tem o cara atrás de tudo, velho. Tem o cara roxando aqui em mim. Abre o meu guarda. Ai. Poxa, o cara tá com o gelo de lado pra mim. Que isso? Alucanou. Cala lá, meu Deus. Ah, tô pinando demais, que horrível. Cai outro. Eu tava bonzão, viado. Cadê o cara? Cadê o cara? Tá na base doce. Double kill. Ele tá de AWP e MP5. Triple kill. Tá em cima. Meu Deus, eu tô punindo até de MP, doido. Vou puxar doce pra dar peito agora. Como assim, essas bolas não tá pegando ele? Hum. Ah. Ei. Mentira. Mentira. Insanamente usando o seu CR7. Ele é bobo. Ele é muito bom. Aí, pô. CR7 é a mesma coisa do gelo. Tchau. 50 a 50. Pulou. Dá no marcado ali. Aham. Levanta. 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 A mira fica em cima do loot, pô. Minha mira aí. Se eu fosse mirar, morria. Caralho. E os bichos lá? Já acabou a sala? Bota até agora. Não manda mensagem aqui não. Eita, porra. É, vai jogando. Amaro, Max. Caralho. É, vai jogando. Ah, é o squad deles, é? É. Bora jogando. Qualquer coisa, você chama a Ignat e vai jogando, manda esperar. Que Ignat tá esperando esse tempo todo. É, 5 e meio. Caralho. É, calma aí. Vou essa daqui não, vou essa daqui não. Tá ligado? Vou ficar moscando ali, esperando ali na live da tese. Vem. Rapidão, você vai fazer o bagulho aqui. Vem. Tô pirando no vídeo. Não sei nem porque eu fui parar de jogar a putain merda, hein. Também tô ruim, então. Bicho veio do bocão, velho. Eu não levei ele. E aí, Ademiro? Ademir. 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 Tava demorando, viu, pra chegar. Tinha. Eu peguei a granada também. Tô nem aí. É. Tô lá, gente. Coloca pra chegar no que já. Tá só, tá só, tá só. Você sabe o comp e não te eu tô agora, viu. De pau porra. Tão com a esquerda. Tão com a esquerda. Tão com a esquerda. Tão na casa aqui, ó. Tão na casa aqui, ó. Tem um, é onde? Deitei aqui. Deitei aqui. Tão inseto aí. Ai! Capa, capa, capa. Capa, capa. É... Dois capas deitei. Só se resetam esse jogo. Tá marcado. Morreu na granada. Morreu não, como assim? Não, mas tem que ver. Tá sem se reset. Não vai, filho da puta. Espera aí, deixa eu fazer a remota aqui do boiazinho pra eu vir aqui também. Show de subiu. Seu lixo. Vou descer da casa agora, filho. Pode descer, não? Double kill. Agora, cara, eu gostei de gás, hein? Caralho, eu tô puto comigo mesmo, meu Deus. Caralho, eu tô puto comigo mesmo, meu Deus. E aí, Ademiro, barra narrador, barra comentarista. Acho que é 3 e 1, viu? Ah lá, meu Deus, cara. Cabe aquele jeito que eu mato. Cabe o gelo. Eita, que eu acho que eu tava atindo aqui agora. Espera aí. Boa internet, muito bem. Agora, eu só deleguei e eu pensei de passar uma meia horinha deitado e agora eu vou ter que pinar aqui. E aí, eu vou ter que pinar aqui. Ah, agora não é muito boa, cara. É muito boa. Cala com a habilidade emenda. Meu Deus, o gelo não sai, não, pô. Meu Deus do céu, o gelo cansado. O internet tá em 220 aqui, meu Deus do céu. Pulei no carro, né? Estreifando, vai lá e fala o que é. R7. Foi mal, eu tava fazendo negócio aqui, amostra a meta. Relaxa. Os bichos quebrando gelos do CR7, cara. É isso aí, viu? Eu vou ter que reiniciar o celular aqui, peraí. Eu vou ter que reiniciar o celular aqui, meu Deus do céu. Eu vou ter que reiniciar o celular aqui. Eu vou ter que reiniciar o celular aqui, meu Deus do céu. Dá pra clicar Caramba, vê esse cara aí Caramba É, vem com o jeito da ser Tem que ligar do outro lado do que eu mandei pra só ficar na festa Coltou o capo, eu não lembro de marcar aqui. Olha lá esses jogos. Pega aberto e fica no CR7. Pega aberto e fica no CR7. Passou um do esquerdo jogador na casa. Olha lá, 2x1 granada, a lenda. Agora é nós. Acabou já lá? Não, espera acabar os dois já. Não, espera acabar aqui então. Tem que regar mãe. Sim. Sim. Canta não, canta não. Vamos tomar aquele bloco no YouTube. Salve Nicholas. Tô vendo ninguém passando pra direita. Isso vai ser. É a cara lá de pina, mano. Fáata calada. Não importa. Sabia que teria que passar. Tô com medo desse cara. Atenção aí com vocês. Tô com medo. Papei. Tem que ter essa bicha aqui no mundo. Mas eu nem morro da lenda. Papei sem me xingar aqui ó. Gritando quer dizer. Por que a gente não entrou na sala? A sala tem a cama. Era de cinco e meio. Você já era. Tava jogando até agora. Pra mim a sala tava... Hoje não é que ganha, hoje não é que ganha. Ah, foda que aqui tem duas vexas. Não é que ganha todos os bichos puxados? Verdade. Pra jogar logo junto pra não ir. Foda. Foda. Tá assinando um nível três aqui pra mim ó. Joguei um drone. Foda aqui. É pra jogar granada. Não joga granada. Meu Deus. Tem em cima da casa aqui não né? É o burro aqui debaixo. Tem aqui ó. Full peito nesse bicho ali. Boa boa boa. Ia se abrindo. Tem ID aí? Vem adentra aí. Só não colocar o ID aqui não. Tem que criar a sala. Não, eles criaram já. Mandaram o ID aqui pra mim já. Acorretamente. Tem que colocar o ID aqui mas. Tem que aplicar o ID aqui. Ó que? Agora vai ter aquele capizinho Vou mostrar aqui para vocês E aqui é o sparking, tem yetr. E aí Não tem nada, não tem nada. Não é que eu tava falando 7x0 naquele dia da Nagenta, né? Não, não é que nem. Uma aumentação de gameplay aqui sozinha, os caras tem lá só vocês, pô, vocês são em um lado... Eu tô já tentando. Mano, tem a puta de uma... Aquele corpizinho pra te escapar. Pera por baixo, por baixo. Aí já compartilha, tá ligado, vai errar. Gado, eu nem pular, vai tudo subir, vamos lascar. Pula não, pula não, tio. Subiu? Não. Subiu não? Subiu? Ninguém subiu, ninguém direito. Tá aqui no meio, rapaz. Tô... Tem um base atrás do moro. Tem um lá atrás de caixa. Poxa, aqui ele atrás da caixa ficar paradinho, eu dei um pouquinho dele. Tô vendo atrás de caixa. O que é que tá aqui comigo? Tá aqui comigo. Tem um aqui encostado eu acho. É daqui até. Tem, tem. Aqui por baixo. Tá na embaixo. Tá embaixo. Tá em baixo. Tá na embaixo. Tá, passou, acho que dois pra esquerda viu. Tem mais 2 e nem na esquerda. Tem 3, tem 3, tem 3. Olha, eu consigo pegar a costa de 1 aqui. Tá arranhando direita já, vou encaixar na casa aqui. Tô indo aí. Tomei no tal do pote. O moleque vai tentar pular em mim. Tem 2 aqui comigo. Ó, tem um cara em mim, viado. Eu vou tentar dar cover pra vocês aí. Dei muito peito, dei muito peito aí. Dei 67 no mercado. Dei 61. Tá dentro da casa, dentro da casa. Feito isso aí. Muito peito. Só peito. Eu não peguei pra matar ninguém, mano. Só peito. Só peito. Por que eu tomo isso aqui? Eu quero. Até quantos balões? Oi? Até quantos balões? 116. Segura, matei os caras com 150 de dano, meu filho. Tô entendendo. Vou parar a mira ali na esquerda. Eu vou fazer a cresta. Eu vou subir aqui no meio. Eu vou subir aqui. Ó, tem um em cima aí me marcando. Pega meio e vai com os cara velho. Tô indo com tudo, Lucas. Tô indo com tudo. Tô indo com tudo. Tô atrás da base dos cara, eu consigo deitar um. Vou deitar um, hein. Deitar um aqui. Deitar outro ali. Tô marcado aí em cima de um, tá meadão. Tô marcado aí em cima de um, tá meadão. Tô marcado. Só um de pé. Deitar outro. Não doença. Tô marcado aí, cara. Tô marcado aí. Relaxa, não os direitinhos. Vзvvvv, vzvvvvv vzvvvvv vcvvvvvvvvvvvvvvvkvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Tem alguém aqui na esquerda... Passou alguém pra esquerda aqui não né? Acho que tem nenhum aqui na direita. Tem cara na esquerda aqui no cantinho da parede. A gente vai pegar um caixote. Ei Lucas, acho que o aparelha tem visão de tudo. Correu, correu, correu! eu tô aqui na esquina eu tô no cantinho aqui eu acho que eu tô vendo tá indo pra aí tá indo pra aí viu não até esse aqui ó tem dois tem dois de casa tem dois cachotes tem dois cachotes é um dos dois alguém pega a direita lá ó calma aí vai eu tenho uma direita comigo tem um aqui comigo eu tava na direita deitei tá passando pra salvar tá indo pra salvar só avança direita avancei no jeito aqui e chegando contra o hotel a meu bico sabe meu peito dois aqui dois aqui só tem um vocês bagaça estei vai quebrei o colete do outro nem tem era dois a caí atrás de um gelo viado eu me e um aqui meio aqui mas sei lá do que eu tô aqui oito capa capa tu viu o cara não é eu vi por meio trancou não outro velho quando tu olhou vai atrás de um gê mas tá aí já na tua escote também caralho tu não viu o cara não viado viu a outra é que eu tenho que eu vou é quem não é que eu vi esse cara três vezes é quanto virou a câmara a minha a e eu a e eu e lá porque tinha ali é onde eu vou a costa ver cara tá travada de sair vez o que ele está na direita e eu tentei E morreu 5 caras ali, eu chego Eu sei, cadê ele? Agora 10x todos os rounds, não vale? Vale, vale Vou pegar a direita Vou pegar a esquerda aqui Deitei dois, se eu não me engano Os caras são o peito, não morri, a maria Showdown, tô todo Tranquilo Passou esquerda A garaja demorou prova bonita Agora Tem duas garagens aqui, vindo pra garagem Direita, as mãos sem visita Ninguém Tá aqui já comigo Na garagem Tem cerca lá atrás velho Correu Tem um aqui comigo Que tá no pé Nossa, esse moço Atrás da garagem, eu dei tudo dele mano Forte Tá feito Tem dois caras aí velho Tem um dono cove lá atrás DT lá atrás Oh, vai buscar a outra aí Vou tentar puxar a outra Tem dois aqui velho, na minha frente Não dá pra ter pela direita não Silvio Pela casa do golpe Eu não vi se tem cara Acho que tá pra sair eu acho Tem quase certeza que é um cara aqui Não passa não Tá pra pegar a casa Pegue casa Silvio, tô pegando Aí já era, ganhamos Não dá uma versão de ninguém Porque quando tu tá achando o cara Não dá uma burguesinha aí ó Esse bagozinho vermelho Que porra Relaxa Vamos sair tudo bem agora Direita tem, direita tem Silvio Na minha direita Direita Três caras em mim já Quero cover Me deu o tal do cover Dei trilhões no marcado Dei trilhões no marcado Tá bom Tá bom Metei o outro aqui Tá, é nosso É nosso já Ah porra o garoto tá de doce Eita mísera Que aqui é ninja Tá bom ganha 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 Back up todo mundo aí velho Back up todo mundo Back up todo mundo Deixa ela ver a mão Matei todo mundo no gás Rapa aqui nós ganha na estratégia Tem essa de bala não porra Me respeita Pranquei geral no gás Hehehe Hehehe Cara eu vou fazer uma kill hoje Não mas O negócio de fazer kill Pô querer matar os cara no gás Porra de kill Você deu quanto eu gelo aí? Eu tenho três Mãe eu tenho três 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 Ei até tenta pegar o cara que vai ir de bocão viado Eu vou tentar avançar aquele meio em um lá Se tu deitar um eu vai pro outro Se tu deitar um eu vai pro outro Caralho Pézinho 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 Tem três aí tem três aí Tem três aí Tem três Tem três já Dá não Dá não Não dá não Dá não dá não Vai vai deitar o cara mas não finaliza ninguém Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Fica paradinha aí viu Ah o cara aqui Vetei Deitei Deitei O segundo Pázinho Deitei 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 um dos pinos instapeito, instapeito, tava instapeito deixa eu ver se eu consigo bugar ele, eu acho que não pegar um lag aqui porque se subir neguinho vai tomar capa calma, gilinx se ele não subir a parteira tá ganhando já normalmente quem ganha é quem tem esse tipo é muito difícil nascer em cima e perder precisa que agora os caras tem ninguém abriu tem ninguém em escada? ninguém tem ninguém tu acha que tu me dá cover pra mim pegar a garagem? passou dois são os quatro juntinho, dá pra ir tudo pela esquerda dá pra atacar a garagem pode ir pra tem um contêiner tem um contêiner tô na esquerda show quero esse gel aí quero esse gel aí porra descer com tudo tá tudo só tem um aí nos contêiner só tem um nos contêiner tá tudo no galpão tá tudo aí tudo aí desci desci tem dois aí eu não marquei tem um contêiner tem um contêiner tem um cara no galpão não vem ainda backup 93 marcada derrubou muito peito não marcada caralho sério caralho mais meu caralho meu sou meu me mais eu vou completar pelo ó Tô com oito gelo Caralho, os inimigos tá cansadinho e uns 600 de dano, não me engano Isso aí é louco Tá pra minha frente, como sim, foda-se Mais um azeite Se não tivesse tão pinato, ele tava marcado Puta merda Ele avançou aqui no meio Essa lenda Esse daí nós nunca pô Tem um aqui no meio, dois A decafa não marcado Ah, tem um na casa verde Na direita e um no skip meio Confia, confia ou vou passar aqui na... Aham Não, 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 ainda não É um recuo na cerca Não, é dois juntos aqui na cerca Olha aí E aí Recoou pra outra... Tá na tua direita, eu digo Tá avançando aí, não tá não Não vou matar ninguém Por isso peguei essa aqui no meio Vê nesse, vê nesse, vê nesse Ravel, ravel Tá, vou deitar um Deitei Tá miado Passa um aqui, ó Marquei outro aí, ó Com vocês, já tá avançando Não, deitei um Só peito Decap em outro aqui Tá miado, John Esse daí tá miado, John Tenta, finaliza Devalo subir em casa, ouvido? Só tem ele, só tem ele Se trancou, foi? Tá em cima de casa Só tem ele Aonde? Tá em cima da casa, Júlio Devalo subir em casa? Sei não, acho que não Quase pulou Vai ser teste Vai ser teste Deve ser dessa porra arrombada Ai ai gado Ai ai gado Ai ai gado Esse bicho tá achando que é festa Ficar em cima de casa, é Não é isso? Festa, vencemos de chato Sai pra lá Fone acabou a Apanho de leite Leite End Tô usando tanto gelo Tô usando tanto gelo Tô usando tanto gelo Tô usando tanto gelo que até agora eu tô com um oito Ué Não é Não é Não é Não é Não é Monstro, 10 kills Tem uma PS Tava seu gelo O cara tenta pegar o meu celular Tá sozinho, quebra o gelo dele O cara recuou O cara recuou Tem ninguém jogando o teu com você não Porra de ficar saindo O cara vai ter tocando O cara vai ter tocando Porra de piloa Oh, tem esquerda ai John Puxa, o John tá parado abaixo Pega o John Pega o John Oh, você Tem basta, tem basta Tem basta Vai lá Vai com ele Vai com o Lucas 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 Vamos avançar neste daqui, deixando a tiro Tá sozinho ai, tem dois caras ai eu acho Ah, anda até um mouse Caralho, Viatão Tá ajudando a minha avó, Galera do lente Boa, jogou muito. Tô no que eu tiro, né? Tô colando. Caralho. Que puta até essa, filha da puta. Coxa, coxa, coxa. Se eu amassar e seus dão, um beijo. Se eu amassar e seus dão... Foi salvar, foi salvar, foi salvar. Boa, né? Joguei, mas eu não refluxo em tudo, viado. Não salvou, não salvou, não salvou. Isso, tá gelando aí, cara. Que isso? Toma. Fica, pô. Joga demais, eu jogo demais. Tô no reflexo no ATS ali, pô, que susto. Eu falei, velho, tô colando e tô arrumando. Eu ouvi teu barulho, viado. Joguei, mano, refluxo. Espera. Cadê meu Ademiro? Que não fala no meu chat. Cadê meu Ademiro? É, mas... E aí, vocês acham que nós ganhamos a final? Eu acho que foi o time de Patrícia, tipo, a gente só dá pra ganhar, eu acho. Qual o time de Patrícia? Quem é, Patrícia? É o Amaro lá, pô. O Mack. É bomzinho, time dos boys. Esse cara é bonzinho, né? Fala tua tese. Você acha? É. O cara tá feito, já perdi tudo pra ele, já, os 4v4, John. Já tem. Pô, ninguém? Meu amigo. Esses caras tão cansados. Esses caras tão se botando barco. Não, viado, vai, não, vai, não. Direita. Ele tem um lá na direita. Tocou, tocou, tocou. Tocou, tocou. Tocou, tocou, tocou. Fugou aí o boneco do cão, deitado aqui no chão, só tem um. Calma aí, John, calma aí. Vem me arraio, vem me arraio. Boa, dá pra ir, dá pra ir salvar. Tem outro, tem outro, tem outro. Vai, 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 vai salvar, vai salvar, vai salvar. Tá salvando. Tão dois caras, tá. Tá não, tá não. Salvou. Tá aí na janela, Céss. Vou arraio lá, vou arraio lá. Eita. Não é fim nada, não precisa. Cara, eu puxei lá, tinha três caras. Ah, eu deitei um, aí eu fui tentar pro la janela, o cara não ficou na minha frente, desgraçado. Opa, Demiro. Mãe, M4, melhor arma de Rússia, arma de longe e arma de perto. Despeitei M4, olha aí. Amor de Rússia. Puxa, claro que é, pô. O melhor, Amor de Rússia. É, uixi. Despeita a minha M4. Que é isso, minha filha, não contou não, pô? Que desgraça foi essa? Cadê você, pai, teatro? Tem cinco mil, bê. Esse bicho, eu... Um comigo, dois comigo. Cara, eu acho até... Oi. Deu ou não? Desbendido. Dei capinho. Deixa, deixa o enemy. Deixa o enemy, deixa. Aí, até. Deitei um, deitei um. Esse daí eu tenho dado capinho. Caralho, o moleque me mandou mó pra ir fire aqui. Pegou aberto um. Vou deitar o marcar jack. Vou tá... Pronto. Esse daí tá meado, esse daqui eu é. Esse daqui eu é, tá meado. Eu tenho deitado ele. Avançou outro, tá no meu gelo, pulou. Clique em mim, clique em mim. Não tô ligado, ó. Ah, quase cliquei. No soco, no soco, tá bom. Tá bom, tá. Clica nunca, clica. Só não, cara. Vai derrubar um outro chave. Isso aqui é campeão. O maluco ali pulou. Me dando dois capas no full lag, velho. Que miséria. Alguém tem tão só pra dropar? Tem um nada. Tava de MP5. Arma, arma pra dropar. Dá pra parar uma tampa só aqui, ó. Caraca, tampa. Dropei tampa só aqui, ó. Deixa eu... Pra gente dropar as coisas dela. Dropar umas balinhas, umas balinhas. Ei, Lucas, marca comigo à esquerda. Deixa eu ver se passa alguém. Bora, 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 bora. Não perda direito. Eu vou encaixar o celeiro. Passou ninguém à esquerda, mano. Miserra. Vixe um tiro. Passou o direto. E aí, uai? Marquei lá onde passou. Pode subir. Os caras estão em cima do celeiro. Tá em cima. Tá, tá. Ah, abandonou aqui. Fazer comprar a granada também pra jogar em cima. V2K comigo. Acho que... V2K. V2K. Tô ligado. Ei, irmão. Se tu fazer isso, meu, tu é uma trilha. Deixa eu ver a carta, meu vó. V2K. Bora, bora, bora. Gelo, gelo. V2K. 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 Gelo, John. V2K. Ah, tá em dois só. PORRA, MANO. PORRA, MANO. PORRA, MANO. PORRA, MANO. PORRA, MANO. Marca lá que marca aqui, velho. Além de ele tá em cima, você vê, velho, ele tava atrás de um negocelão. Mas é feio. É. Tô marcando aqui, né? Ah, tô indo pra lá. Tá, vou marcar essa janela aqui. Os caras não descem, não. Os caras estão meio, velho. Vai querer descer aqui, vai querer descer aqui. Dá os dois aqui. Desce o dois. Desce o dois por trás? PORRA, MANO. PORRA, MANO. Meio freio esse time aí, viu? Subindo uns bagulho, meu deus. É, velho, cansadinho esses caras nem, meu deus. Acabei de subir lá no bagulho da base deles. Isso é você, Fogo? É, nem diga. Amor deus. Pior, velho. Eu fico com duas alpa. Não, não, não. Joga na moral, velho. Não, copa não, copa não. É, pô. Você é doido, eu copa não. Não faz não, cara. Mesmo se ele estrolar, nós ganhamos. É, pô. Relaxa. Mesmo se nós ganharmos a bala aqui, mas... É, quando você segue. Cara, cara, ó, todo mundo no meio, fiado, ó. Passou no meio, subiu a escada, subiu a escada. Ó, o que passou lá, esse marcado. Caralho, esse bicho. Dez tiros de doze. Ah, pegaram todos doze, é bom. Tudo segurar dele. Tem outro, né? Tem outro. Tem outro. Boa, John. Tem outro, tem outro, tem outro. Bota um só, bota um só, família. Ele tá... Tá nice, cara. Tá nice, cara. Tá com o Lucas, tá com o Lucas. E tem um aí sim, meu. Só pela doze, só pela doze. Aqui, viado, assim, esse moleque vai tentar salvar geral. Ele é tatatatatata. Caralho, pingado. É, não posso falar. Tá, 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 tá. Ele é que foi que é. Ei, coxa, eu acho que esse menino quer conhecer a doze, viu coxa. Fala aí, tu, vá. Vou segurar o Deidão na próxima크a, de todos os vezes. Eu tô falando. Vai, 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 é pra vocês descer, pô. Descada. Oi. olá 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 agora a gente tá ganhando embaixo embaixo ele tá de mp quebra o gelo quebra o gelo rádio gelo relaxa já era mais fácil não tá bocado parece o gás vai bater ou ele é daqui já era ok caralho caralho mp5 fazendo o seu trabalho caralho sonoro acolou 45 uma uma nossa não quer as balas não eu vou conhecer a doze agora vou será que eu não faço nada vai passar dois Passou dois Tem dois caras aí contigo Vou ver Vou matar os dois Tá, tem um atrás Um tomei no meu pote Cover, Tess Um tiro marcado Eu tenho Tô vendo esse daqui de trás Tô vendo esse daqui de trás Só marquei Tess Tá com bastante vida aí Eu que eu vou desgradar Tem um aqui Toma aí Vem dois tiro de Deus nele Tô salvando aqui Relom kit Erran Costas, meu deus, ninguém me disse Véi Dá pra vir, dá pra vir Salvando aqui, salvou Para de perder pra uns parades Até esse Até esse que pega dois Arrochado Parei pra relar Saindo parado, mira Parou, mira Abriu Porra, tá mirando a pele Puxa o outro, rochou corte Ah, tem gelo Caralho, eu achei que tem gelo Que porra É até assim foi um naquela hora, Tess O cara tá na minha escolha Eu pensei que tinha visto Que eu caí pra ele Vem não Vou jogar dois não Agora foi dois aqui Vai jogar de que, rapá? Ah Eu não tenho comprei O M4 não O M4 não não é MP até agora, porra não é fácil Uuui, comprei a MP O M4 não é MP até agora, porra não faço, né? Vou 3 caras aqui, 2 da 7 tem 1 na casa Tô pegando, tô indo Costar, costar Um avanço de gelo aqui na minha direção 3 caras de gelo Tá os 4, tá os 4 Vou pegar a costa Regula pra mim, regula pra mim Porra, tô na perna Bt em um e caído, bt em um e caído Boa Tem gelo, tá aí Vou dropar, vou dropar, vou dropar Cê deu que já não te tiro Trafajero, olha Tem um cara aí contigo, Luf Dois aqui, tem um comigo aqui Capa nele, dois aqui Tá, vou matar o outro daqui Tem dois comigo, tem dois comigo Onde o outro tá comigo? Caramba Empinei tudo, bt Tem um ataque E aí Tem um ataque Tem um ataque esperando por mim Passou dois esquerdas? Passou dois esquerdas aí, dois esquerdas. Vou colar em tua peça. Você acompanhou na esquerda. Eu não vou pular porque tá tudo aqui velho, tudo vindo aqui. Tá, senão tem dois atrasados. Marquei um. Tá todo mundo aí na casa velho. Primeiro. Que porra, que horror. Não tem nem marcado. Matei um aqui. Forma dano. Forma mais dano. Acabou. Vai ser depois dessa aqui agora ou vai ter tempo? Vai ser agora. Vai ser agora. Vai ser agora. Deixa eu perguntar lá no chat. Dizem que porra de nerdar. Sabia não. Não mano. Falou pros caras não subindo as coisas não. Mãe de Laurence é bem aí. Ela mandou ele nessa daí. Toma de Laurence aí. Toma de Laurence aí. Putz. Doma de Laurence aí. Toma de Laurence aí. Peraí peraí. Vai? Ah... Vamos ver como que foi as que o zinha do pai. Acho que eu não matei ninguém a peito. Eu matei sim. Vou chamar o Amara aqui e ver se ele tá na final. Vou fazer. O Itália pra semi final também será. Se for semi vai ser doido. Mas parece que esses cara sofreu viu, porque as partidas dos cara demorou. Nossa partida foi... deixa eu ver que eu tava meio tempo nessa bagaça. Foi 12 minutos essa última. Fiz pouco aqui, mas também é o dano que eu dei. Rapaz, tudo demais né? Tudo demais né? Eu dei... 3 e 500. Joguei a mesma coisa. Micrutas. Meu Deus do céu, meu time não ajuda não velho. Não é meu time. Não é nem cima que ela me... meu Deus do céu. Calmo moço. Talvez é essa. Não é meu time. 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 Os cara aqui do time tão tudo inspirado hoje. Os cara que rodaram XR7 tá ali. Valeu esse jogar demais. Valeu ai. É nóis. Eu joguei só o básico. Basicamente o que eu precisava pra ganhar. E aí. O cara mandou o John não desfabra a disparar 10 minutos, filho. Ah, então vamo lá, filho. Cadê o... o John lá? Alô. Alô. eu fui comprar pão o menino John comprando pão pãozinho francês ae é pão francês também aqui é? é mano pão doce ei não vou não vou ficar mostrando aqui ae então vai começar a próxima esse bicho é meio doido deixa ver fazendo os babilôs do emprego vai ter uma semi agora tem de amaro oxe que zena 10 ah entendi agora foi porque ontem o time do patrícia não jogou não do amaro ae jogaram a de ontem e agora é semi quando acabar lá é nóis pô então acho que é umas meia hora né por aí aqui é lá pra ir seis e cinquenta eu acho que a gente já joga já eu tenho que passar lá agora é bom hein tem mudando uma maravilhinha o cara fez isso boy usou CR7 mesmo na hora ae 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 o ae Estão indo por dentro. Parece que vai na frente. Eita! Morre nunca, amigo! Fico vivido. Dois mortes ainda. Não tem pego do perigo não Ah meu deus ela se deixou de base Da direita Da direita Da direita Da direita Da direita Da direita Toma de pinato, todas as armas É vingado aqui na minha esquerda Da direita Toma aqui Falando mesmo Ah meu deus me deu um porradão É um coladão Ele Double kill Tira Tira Ele me deu capa de novo Ele Solta o corre Pode 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 Solta o corre Solta o corre E vocês entram Esse me deu um capa coladão velho, ficou, 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 ficou. Menino é bom, acho que esse tá aquele empolador também. Pode ser. Acho que aquele pastor lá é. Eu não vou ver esse cara tá aqui dentro não, sim. Deu um capa lá em cima dele. Deu um capa em cima, não responde. Morri. Ah não, como é que esse... ah, outro cara corte. O cara só mata assim. Caralho, a mira não virou dúvida. O cara só mata a costa velho. Esse amulimiro já tá na cara, quer ver. Caralho, o sangue, isso, a três. Cara, é meio curto, mas... Dei sete velho. Tem um comigo aqui ó. Dois. De capa não vai me dar carta. Pegando. Arrochando. Caralho. Granada, granada. Caralho. Meu Deus, cara. Vai pro lado. De capa aí atrás. De capa aí por... ah, não. E aí? Só mata assim? O que... Tá aí? Tô lá. Viu? Viu? Tô lá. Viu? Viu? Cadê o Eduardo? Entra aí, ó. Entra aí, entra aí. Caramba, já é carnaval, não é bicho? Ih, é? É hoje? Hoje de amanhã. Dia 13? Sabia não. Já quero ir lá pro dia 20, pra hoje e por aí. O povo tá comemorando hoje. Pior que não tem nem de festa, né? É, não tem nada. Proibido de tudo. Oxe, qual entrou? Não sei se for o bicho da... Não sei se for os caras que organizam, né? Mas não sei se for muita gente, é barrado, pô. É? É bom pra quem tem sede, ó, esse negócio assim, fazendo. É. Ai, pô, faz. Não sei se for o bicho. Uma mãe embora aindaira. Ela está comemorando um pouco com tudo được. É... E aí madara a mesma escada passaram é não era o pastor na outra to ouvindo a live sim mas a perigosa estava 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 essa perigosa deixa eu ver quem que machaca eu não sei se esse é André ou será esse Biel que estava os banos apareciam eu tenho um aqui eu tenho um ai mandara ai eu estou com um eu acho que não é eu não 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 eu não não eu não eu não Nunca Na Zutno Na Zutno Tem gelo não ai? Tô só com ovo Tem Enfim Opa Esqueceu aqui Tanta 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 Ele tem um mercado Também Correu, correu. Tá em cima. Cara em cima de mim, cara em cima de mim. Bora, bora, bora. Tem outras costas aqui. Tá em cima. Tá em cima. Ah, não ia falar. Gelo, gelo. Vamos andar. Vamos andar. Fica na bolha, fica na bolha. Vamos andar. Vamos andar. Fica na bolha. 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 Fica na bolha, fica na bolha. Prazer, tem uma bolha. Ahim... Fica na bolha. Fica na bolha de 100. Não entendi Eu tô pegando as carpasas Você já roubeu um? A hora lá ia lançar. Parece que eu finalizei. Primeiro blood. A cara esquerda. Passou o cara pra esquerda. Tem uns dois aqui em cima. Tem 2 aqui em cima. Sem visão. Vou tentar tentar 1. Calma, está sozinho. Não vai pular. Não, para não. 8. Estou aqui em cima ainda. Não estou aí. Vou chamar a darainha. Boa, boa. Melhor do mundo. Está em cima ainda. Está embaixo dos dois. Vou pegar essa arma de rosto com essa 2 aqui. Deixa eu ver se ela está. Estou sentado. Tem para. Nós vamos ter comprado granada. Vou fazer. Vamos. Ah, não. Que granada erradão. Vamos ver. Para dele. Número colando do chão. Aí é Pix. Vai. Eita, ta de alp, a lenda. Eu to começando a treinar de alp. É bom, se é emulado eu faço trocas bem rápido de alp. E esse todo que eu faço na arma de gelo. É porque eu falo que é homem mesmo. Aí eu tava querendo treinar até os azar pra aprender também. Caralho, a alp tá lá no meio. Derrubei dois, derrubei dois aqui. Boa po. Tem um aqui então. Tem um na minha frente aqui ó. Eu tenho uma marcada. Sobeu três. Outra veio aqui no meio. Eita. 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 Tem que ir aqui ó. Eita. 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 Pô. Eita. 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 Cadê? Tá até na sala ainda lá. Então não vou não. Porque ela só passou ótimo. Por que nunca chamou eu, pô? Por que é camp, velho? A gente já foi chamado? É com camp, velho. Caralho. Vai aí, boy. Vai é? Legal. Não, vai falar que é camp e a gente já foi chamado, velho. Cadê? Chama alguém aí, vá. Olha o Lúcio, velho. Cara, genado demais esse bicho aí, viu? Tá de louco, vou entrar. Eu vou jogar de mulher. Tô ali, velho. Lúcio, velho. Lúcio, velho, genadão. Já tem que se encontro com essa música atrás. Não, mas deixa de cantar aí, velho. Qual foi? Como é aquela música, mano? Pode cantar não, mano. Tô no Wiltauba. A minha família vai me dizer não. Não, mas tudo bom agora, viu, mano? O cara só toma ban, mas sem o cara botar a música. Não é se cantar não. Não, mas se cantar também vai, velho. E agora tem isso? Ah, no YouTube tá trollando. Vou até tirar uma dúvida pra mim. Dê pra aí dar problema no celular. Dá? Dá. Vou jogar sem, então. Não, se já começou a dar, já era, já. Não, só dar aquele congelamentozinho aí. Então, o problema é esse, velho. E é? Só isso aí? É. Começou. Imagina aí. Tem uma que nem dar a casa. Ixi, avançou aqui. Costa até isso. Não, não, bicho. Tô aqui. Tá, tá, tá. Tô aqui. Tô com o bicho de trás. Tô aqui. Tô com o bicho de trás. Tô com o bicho de trás. Vamos atirar primeiro, velho. Eu imaginei como o bicho ficou na lógica, mas tava atirando, não. Mas quando o bicho puxando, que entra aqui no salve. Eu tô jogando com a DPI padrão, tá? O bom é que a cidade era bem boazinha, mas muito difícil. Mesmo com a DPI pesada, mano, meu deus, puxa o foco. Ah não mano, olha esse bicho. O cara vai vir aqui de boca, não esquece da sua casa. Ah, tudo bom. Tá dentro da casa já? Apagado. Finalizou de Thompson. Meu deus, mas esses caras são... Que? O bicho tá ondo, velho, que me atirou assim fácil. Quem sabe eu tô indo pra lá. Todo bicho. O cara da Ligosa aí, Zé, que eu nem tenho oportunidade de... De... O César tá batendo o jogo todo, velho. Tô sem gelo. Tô com dois vêm pra cá pra dropar um cú. Isso é mal. Você deu júlio. Eu não tenho nenhum ativo com isso. Tô com três vêm pra cá. Ateste, tem como dar conforme subir cor. Vai, vai jogar a Lúcia! Só sair Arcade. Poxa, olha que ele machado na mão. ai ai, viu Lúcia. Sempre tem que ter gelo de mais esquerda. Ah, como é que esse cara não caiu, velho? Contou o K805? Contou os dois. Olha lá, como é que esse moleque não caiu, velho? Adiantou. baixa live um pouquinho ai nico quem é que ta pelando tuia? é o nico ai olha não vai baixa live um pouquinho ai é mau retorno ai nico alo nico oi baixa live um pouquinho ai vim baixa aqui aqui que eu tava dando retorno da baixo tava alto demais apis uma torência não passou um squad completo parede dei que sape não os outros ae 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 vou me enrelar aqui, vou me enrelar cadê o ultimo bot não? não, ta em cima da casa vo me enrelar aqui que não faça granada pelo amor de deus 150 no arcado vem aqui vk 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 Fiz nada, meu deus! Fiz nada, porra! Fiz o fogo inteirinho preto, pera aí! Tô de luxo! Deixa eu trocar aqui também! Coloca lá na preta, não sei se é mesmo que tu! Tá bonitão! Eita! Você não pode nem ouvir música, viado! Posso não! Eu tô podendo, senão eu levo... Strike! Strike, mais! Strike! Tô! Tá ainda vendo? Tô nada! Tá desde que horas? Abriu! 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 Eu queria conseguir fazer os caras, eu já ouvi os caras do meu sport Eu queria até ficar moçado, viado Ah, é só do sport, né? Tem uns três aqui, outro Marca um deles e joga do sport Tem uns aqui, viado, tem freio? Qual foi, qual foi, qual foi, qual foi, qual foi, qual foi, meu mano? Tá tudo geroso aí, Té? Ah, o cara aqui tava um tiro, velho O cara aqui tava um tiro aqui no chão, vi Ah, o cara aqui tava um tiro aqui no chão, vi Ah, meu capô não montou no cara, mano Boa Ah, o grande dele, né? Ah, velho, vai tomar ruptura, mano Ah, é só ver se matar Ô, meu capô não montou nessa manhã Ah, se da puta Eu vou ter que jogar moçado daqui a pouco Tá bonitão Foda bem Eu não sei se eu mudo de plataforma, viado Na Nima eu tô pegando Na pessoa, viado Ó Ah, então fica, velho E outra plataforma Eu tô querendo pra Twitch, viado Que os caras falam que tá ficando mais fácil pegar a coisa É, tão falando nisso mesmo Comançar a ganhar, né? É, mano Eu vou, vou comprar A segunda tela Assim que eu comprar mesmo Eu vou pra lá A minha foto 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 Finalizei Tem uma aí Tem uma aí Tem outra que chegou aí Eu pusei o CR7, cara Ô, essa bosta vai funcionar com os outros, mano Prepara aí, velho Ah, esse moleque de 12, viado Ah, esse moleque de 12, viado É, mano, que vai conseguir aquela hora Ei, não Mas tá geral fazendo esse bagulho aí Que eu chego da Twitch Tá ali, dois mil Segura o dedo ainda Ai Tá ruxando sempre, velho É meio ruxador Olha esse bicho, velho Olha esse bicho Toma Um tapa cagado Olha o Maia Tô sem fone, viado Tô sem fone, viado Eu não escutei Os caras tão tudo focando em game Eu mostrei a 12, mas aqui Não é boa não Jogar 12 não Mas eu tô usando essa DP aí agora Padrão, mas eu tô soltando o cabo com o relógio Maldando aí, viado Só de deserto Eu vi ali o cabo cagado Não, mas teve um que eu derrubei o cabo antes disso Veio tudo direito Eu derrubei um ainda Pode ser dizer, porra Vai, então a gente tá só esperando os bichos lá acabar Já era pra ter acontecido, né Mas os bichos não tenham jogado ontem Eu vi ali o pichos Pode ser uma casa vermelha aí Eu vi ali Eu vi ali o pichos Não posso ir até essa Essa casa aí tem Olha aí, como esse bicho tá me derrubando mano Tá bugando o pichos Qual é, Nikola, viado? Tá é putada, é? Vou jogar juntinho, não dá não Tô falando que ele é bugador Tô falando que ele é bugador Tô falando que ele é bugador Nossa, acho que ele é bugador Salvário aqui Salvar aqui Pegou todo o pulinho Aê, ol, alê, olê aí, viado Os caras dos 6 e 7 mano Tô deitando nés na abelha desse cara. O de manhãzinha tava jogando benzinho, mas agora nossa senhora só por deus. Na minha primeira do dia já tô estressado já. Eu tô estressando com o show aqui, gado. Fica com essa puta aí. Essas ultrassões mais falicas. Não deu nem de daninho, gado, que louco. Agora traz o Messi, o jogador que vai quebrar o gel em um segundo. Vê isso aqui, velho. Vai cá pra lá em cima. Pô. Aí não, velho, que passou pra eu morro aí. Eu vi, eu vi, matou, eu vi. A grandeira cai na minha cabeça. A grandeira cai na minha cabeça. A grandeira é marcada aqui. Boa. Tem kit, mano. Tem uma atrás da caixinha, tem esse aí do container, que tá com o Nico. Caralho, velho. Mata esse cara aí. Ó o tio, eu tenho reset, mano. Nossa senhora. Dá pra vir aqui, dá pra vir aqui, vem ao lado. Deu 100G, velho. Salva aí, salva aí. Dá pra salvar. Tá rogando aí, tá rogando aí. Ah um, três capas. Finaliza no odd pra não salvar. Não, 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 ixi. Tá rogando. Tá rogando. Tá rogando. Bem servido. Tô mais servido, velho. Eu vou morrer. Ah, eu morri mesmo. Ah, cretino, velho. Caraca, eu dei três vezes ainda. Caraca, eu fui demais, velho. Erro de 10 dedos, velho. Eu coloco, eu jogo no iPad, velho. Ah, tô falidão, velho. Na moral, eu tô aí perdendo a estrela sua. Tô quase caí pra Platinum, já. T자�gargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargar O Lúcio tinha eu nos amigos e tirou. Beleza. Oi? Tinha eu nos amigos e me removeu. Eu tinha? Tinha eu nos amigos e me removeu. Uau viá, mas qual era o nome seu antigamente? Foi Maia? Não, era... Sabe por que? Teve uma época que raquear a minha conta, viado. Daí eu... O cara lá é para alipar todo mundo aqui do... Do Free Fire. Eu acho que deve ter sido por isso. Foi? Tem até me tirado, velho. Desculpa, cara. Desculpa, é mal. Não, tô falando com o cara aí. Ah. Ei, é só dar uma colega minha. Cancela aí, cancela aí, cancela aí. Pera. O que é meu? Aniversário de uma amiga, po. Agora eu tenho que quitar aqui, po. Aniversário? É o aniversário, po. Tô. Ah, safadão. Vai dar uns beijos nela, né? Aniversário a minha tava ligando o vídeo de chamada e na hora que cancelar eu vi uma mensagem. Ah, não rapaz. É o que eu espero agora. Precisamos de você, cara. Esse aqui tal vai levar a deidado, viu? É, confiado. É só uma não, viu? Tem aqui pra cancelar, mano. O que é que tá do ruim é esse? Consegue cancelar. Não tá claro não, porque pra cancelar tem que ser na seta. Ah, agora... Ei, não, 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 não. Colocando com acesso ao lado do velho, cara. É mesmo. Ah, filho da puta, tá com esses dezoito, cara. Ai, mãe, não deu pra não dar bomba na igreja. Não, não deu pra não dar bomba na igreja. Ah, não, velho. Tá, competi dezoito aí, que coisa. Ih, é que cara, velho. Eu acho que foi pedir desculpa pra ela. Ah, foi pedir desculpa, desculpa. Ele saiu mesmo, esse cara, mané. Vai tomar deidada. Vai tomar deidadazinho só, né? Vai tomar deidadazinho só, né? Vai tomar deidadazinho só, né? Vai tomar deidadadinho só. Ah, não, me tô gay, euiro. Tudo sai, sete aqui, eu tiro. Dá um tiro aqui, dá um tiro aqui, olha pra cá Tá meadão, velho Ah, resete, mano Mano, oh, que personagem da puta, velho Nossa, que raiva Caralho, mano, do céu Caceta, que é muito chato, mano Nossa Eu tô temor de novo, velho Eu tô achando que eu vou já dar uns três campos direto Aí eu não tô botando gelo, mano Eu tava rapidão no gelo, tá ligado? Tá ligado, mano, parei que o gos de som o cara Ehhh, então ele vai ficar sem Tá ligado, velho Tá ligado Vai, mano É, mano É, pra ir atingir Como é que vai pessoal? Como é que vai pessoal? É Passo direito, velho Ah, chope, eu quero sem a minha Tem uns dois aqui velho, tô só de USP Tá de 2-0 Eita aí Ah velho, buga fixa na sua mãe mano Pô cara, o cara furou no jeito, eu só faço pegar Olha essa equipe da puta aqui Eita 3 Tem um ainda Tem um aqui Tá comigo, tá comigo Tá fora Ó 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 Fala, galera. Boa live aí, mano. Valeu, valeu. Tá louco? É mais de dia. Merda. Vai. Caralho, galera. Acabou o bagulho lá. Opa. Deixa eu trocar de roupa aqui, rapidão. Troca aí, vai. Eu... Vou botar o álcool aí. Botar uma roupa quase parecida com a de boa. Nada dos bichos lá. Não, não. Joga na internet, ó. Ó o Amaro jogando. Gente, eu vou ver se eu tenho uma caixa aqui, mas... Como é essa? Muda a caixa também na lobby? Patrícia. Patrícia tá perguntando o Nicolau. Perguntei, Nicolau. Você tá perto, Patrícia? Tá aqui. Patrícia, até se tá apertando, se tá apertando, né? Tá quase. Tá quase. Tá de conta aí o placar? Tá de conta. Tá de conta. Eu tô clicando, matando o cara. Tu tá? Eu tô matando galera. Eu não sei o que é que eu tô vendo. Tá que? Tá de um a um. Lá cá é... É, eles fizeram uma... Eita porra, cadê esse cara? Aqui, eu tô com o outro. Eu tô com o outro. Deu escondido. Vem cá mais, vem cá mais. Tá na aberta ou não? Os patrícia, não. Aí eles vieram... Aí é a última que é a bola. Se tira a cabeça aí, velho. Tá sozinha, suca. Dois milhares. Dois milhares. Dois milhares. Dois milhares. Dois milhares. Dois milhares. Tá cagando a vara, Tess. O quê? Tá cagando a vara, né, velho? Não, é isso, velho. Tô jogando muito contigo, eu tô jogando teu costume. Se hoje fosse o D-BX1 eu ganharia fácil. Mentira, os caras... Os caras... Tem que sair aí que não é vibe, velho. Ah, não. Combamento não. Combamento aqui comigo, Nicholas. É como é bom o CR-7. Amor, sim, botar céu. Não sai, não sai não, é do gel. Tô pinando. Tô meio pinando, meu filho. Porque hoje eu tô ruim, eu tô peitando pra fora. Ela não cuta aqui do lado, vocês não escutam? Não. Uhum. Coração aqui, ó. Tô meio pinando, mãe. Deu capinho que passou. Maia. Caralho, morre nunca, moleque. Caramba, ficou um tiro, daí. Bora, maia, bora, maia. Ih, o maia tá bugado, não. Caiu. Caiu, caiu. Caralho. Tem direita aí, ó. Tem. Roubei. Tá, roubei caiu pro outro, não sabia quem outro não. Bora, teste, bora teste. Tá salvando, tá indo salvar dois, tá indo salvando dois, né, lá. Paradão, até. Tá certo. Eu capinho lá. Vai lá, Nicola, vai lá. Tá, dá pra salvar, dá pra salvar. Tá, dá pra salvar, dá pra salvar. Tá, dá pra salvar, dá pra salvar. Tá, não. Tá chegando aí. Tá, encosta, tá indo na garagem, tá indo na garagem. Calma, calma. Aqui, aqui, mesmo no cantinho, até. Mesmo no cantinho. Ai, 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 ai. Tala, 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 cara. Saiu. Tala, tala, tala. A Teta, sou linda. Estou meio pinhinge hoje. Muito bom, muito bom. Por que esse nome é teste? Do meu não, velho. Porque se eu fosse colocar meu nome, era muito nervoso. Ah, é? Ai, ai, a primeira letra de cada nome, de cada nome. Não. É um nome só nessa equipe. Guilherme Caralho, Guilherme Saiu Calma Teste, estou com o 15 Eu estou com o 15 Calma Eu estou em cima da casa Tem um estipulho em cima da casa Tem um arquiteto de balto Há um arquiteto lá Já vem para a 7, meu deus eu sabia que ele tira nd de capa nele só que não contou não tá meia até voltei a minha deus amarelo amarelo mesmo a tomar também é uma vez eu tô com mais dano que tu quer ver nem jogou da rodada é só que eu não joguei viu se mais me faz poder mas nunca troca essa lenda tem mais narrador tem narrador viu x1 aí sim eu gostei e vai embora tá bom então tem sala aí e aí dá pra mim aqui eu não peguei a sala meu deus cara que caramba chefe de dois bairros daí dois capos nesse aí tá salvando lá o bicho fazendo é muito Caraca, tem um aí dentro, galera, pra avisar. Aí, atrás. Na cara, na cara, na cara, velho. Ai, é comigo, Nigo. DTX1, meu filho. Aqui é o X1, meu filho. Aqui é o X1, né? 4x4. Putz. Putz. Eita. Por que tu não pegou arma de rush, cara? Pela log. Eita. Rafael, maldito. E aí, Maia? Cadê tu clicando aí, Maia? Eu cliquei aí, meu filho. Eu roubei o do cara ali. E eu, cara, e menino de carabina. Como é que eu vou ganhar? Ah. E aí? Ah. E aí? Ah. E aí? Ah. Ah. E aí? E aí? E aí? É aqui, eu tô procurando, mas eu saí. E aí, bixitos. Esse meu time é ajudando, não? Que esse mais só sabe farpa, viu? Fá. É a com a caramba. E aí, meu Adem, vai ter narrada hoje nesse X1 aqui, vai? Os caras subindo aí, já. Vai pra não tomar a costa aí, viu? Tá vindo, cara, a costa. Vindo, cara, a costa aqui na escada da esquerda. Tô fazendo bandeira... Não dá nada ali. olha aí na esquerda tá salvando, salvando atrás reta eu avisei né que tem cara esquerda ah não véi avisei né que a cara desceu botei 10 boa Tess só tem você o jogo já desceu ali boa Tess tá salvando tem um ai, tem um ai que raiva a granada também troca na costa agora que o cara vai vir vai não, vai não o brome ta na frente agora a frente esse Maia troca nunca esse Maia ai meu Deus e eu também joguei nessa partilha não fiz nada e ai Maia Nicolau faz um 2v2 ai pra ver como eu amasso não vou x1 com meu narrador depois do campo aqui a gente vai x1 não aperta ai Nicolau aqui ta a gente da squad aqui é o que? nós dois aqui contra o 2v2 aqui não, vai é você um x1 não tem ai Matris ta apertando não tem a hora os meninos ta apertando ta não ta 3x2 dá pra no ar o 2v2 não tem sala não acaba a nossa partida ai não ta 3x2 ainda quem é que diz que o 2v2 ai e ai meu filho tem sala ai 2v2 tem sala tu? não 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 é eu não é eu não vai x1 se eu te deixar agachar uma sala dele se eu perder essa aqui eu saio com raio e não vou jantar não, mas eu quero se ficar acompanhando a nave assim que acabar o 4x4 aqui não vai x1 vai cair pra aqui com a testa a gente vai com os caras vai tu? to jogando certo tu não teu bora jogar sério bora jogar sério eu to jogando sério bora ver vamo jogar sério eu vou matar e faz morri 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 já tem cara casa verde aqui a testa uma galera comigo olha ai meu dedo da bolha ai é pica mesmo quando tu jogou o que aqui a testa não ah não os trefador dos caçados no baile falei os caras tudo juntinho pois que nós morrem os caras chopezinhos então mesmo aonde temos aqui ó isso ai ele flanquinho e tem outro comigo aqui também vai a nico vai a nico la e irmão vou dar foco ai dentro do seu vejo ai o outro vai para casa verde até casa verde ai o outro vai para casa verde até vai que nas vezes done né o outro vai para casa verde até aqui nas vezes done né Por isso que ele tem mais dano que eu, pô. O negocê não é que ele faria mais dano, tá bom, tudo mais dano, não é? Seguiu isso, viu? Vai dar o cu, Brasil, vai dar o cu, Brasil, mano. Se tu ficar viva, aí tu pode matar alguém. Aí, não vai, tá bom. Não, não vai, não vai. Tu vai pra onde? Já me fudiu, não é? Não vai, não. Tu me vem com... Ixi, tem cara na direita. Aí, não vai, posta, posta. Meu Deus, homem. Não avisa nunca, não, homem. Pô, isso aí tem uma paninha. Um tiro. Daí, tinha outro contigo? Ah, pô. Arra porra, Desert Eagle. Sim, mas essa lenda aí que traz esse dano. Essa lenda. Ia matar aquele cara, né? Tu papou o Costa. Eu papei o Costa, de onde? Aquele cara que era sozinho. Oxe. Olha lá, olha aí, pá. Mais duas balas ali, já era, ele caiu no chão. Não, não tá aqui, ó. Pegou. Tem dois entra aí, ó. Pelo amor de Deus. Pega aberto, não, macho. Tem um. First blood. Meu Deus, Nicolau. Eu tenho dois, Nicolau. Olha aí, mano. Não dá, mano, cara. De todos os lados possíveis. Tinha direito aí. A T.S. não marcou. Levei dele. Eu também, mano. Como é que eu vou matar o cara no cove, hein? Ó, aqui o cove. Tá, o cove puxado 12, mano. Vou jogar ele com o 2x logo. Pronto. Pegou meu mexe, nunca matei. Eu tava de uma 2 ontem. É, joga comigo aqui essa carreira. Bati na cove. Bati na cove. Eu não. Foi com o meu próprio sangue. Foi o quê? Squad aleatório que eu contriguei. Merda. Esse bicho já tá cantando. Quanto já, tá? Hai, tira. Uuuu, e quem este jogou? Não é? Ai, ai dois não vai escondar, dê, nem vou matar, dê. Não é? Capa aqui? Não é? caiu da escada tem outro pulou eita, deu um capo, deu um capo, deu um capo, deu um capo, gelo, 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 gelo maia fiquei só no peito agora, não, pulou toma ai, troca não que eu to quarta partida, 400 de dano nem o meu dano ai não 900 fiquei só no peito, não voltei nem muito dano não apanho um apanho outro vai apagar a esquerda pega minha perna puta perna não é diabo outro o cara terminou agora espera acabar os caras esperam para tirar ave maria, esse cara é bom ave maria, ave maria acho que agora estava passando para a esquerda eita só com os caras de base essa lenda, eu compro um ague pra ele ai oi não é não Mas tá, então eu vou recomendar no Instagram esse reset, lixo, não presta. Ele tem culpa, ele. Bora, bora, dá. Aze! A cada um com esse desertivo, maior distância, cada de rádio, é? Não é que porra por isso. Cara, aqui na janelinha já. Tomei na cabeça com isso aqui agora. Tem cara que nas a nossa. Caralho, meu Deus. Caralho, meu Deus. Eu acho que não contou. Eu acho que contou só um. Caralho, nessa aí. Tem, tem uma cara. Eita, o Cadidoce aí. Caralho, dá um nitrope. Aí, Lux, aí. Opa, dá pra salvar. Dá pra salvar, maché. Meu Deus, Nicolói. É assim, fica aqui. Puxou, Maia. Puxou, Maia. Puxou. 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 Obrigado. Alô, alô. Cara, esses caras. Meu Deus. Meu anos, meu anos. Vou trocar alguma coisa. Não esteja só, não se cidad. Mãe, não se veja mais, não. Não foi acabei de fazer. Cara, já fica bravo viu. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai lá. Se inscreva no canal. Agora eu vou começar depois de mil anos. Se inscreva no canal. 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 Deita, 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 deita. Ah, moleque de carabina. Aí, Lucas, aí, Lucas. Engole ele, velho. Engole ele. Made ele. Vamos matar ele. Vai, Lucas. Consegue, pô. Vamos fazer, meu. Entra dentro da casa, velho. Marquei um. Não tô ruim. Deixando as costas. Faz doentão aqui, ó. Cadê? Vai na casa? Comigo. Já tá aí, acho. Tô chegando. Boa, é isso. Arrabaram minha... Foi mó, cara, que vinha faltar. Um, né, que me deu mó, cara. Tá aqui, Thomas aí, pra dropar alguém? Vou abrir, velho. Espera aí, deixa alguém não bugar aí, que eu vi. Dropei uma Thompson aqui, ó. Coz, eu tiro. É imbecil. Caralho, eu tô bugado, velho. Tô perto, você tem Thompson aí, Thompson. Como você quer, eu peguei só um. Pô, peguei a posição, não dá a ver. Pode ficar aqui, né? Tem cara na garagem lá. Na base deles. Vai ter cima do celeiro. Tô em cima do celeiro. Pô, nem se eles valham a pena com o cax, caramba. Nem se eles valham a pena com o cax, caramba. Rãzão, velho. Olha aí, a gente tem cara na direita, velho. Se a gente tiver a direita, vai que comendo a direita dos caras? Eu acho que é não, não vê ninguém na direita, não. Eu não tenho a direita, não. Só não quero que nada aí. Já tem a direita. Vai pegando a direita dos caras aí, vai pegando a direita. Vai pegando a direita. Vão comer, não. Eu sei que ele dá esse cima do celeiro, é dois. Vou em baixo, isso aí. Acho que deve ter sido. Vou descer, vou descer daqui da casa. Tô com 7 bichos. Pô, velho. Tem um garagem, um em baixo do celeiro. E um em cima do celeiro também tem. Ó, desceu o celeiro. Tá rochando em mim, rochando em mim. Se liga, Silver, se liga, Silver. Vem for pego. Dois. Dois comigo, dois comigo. Dois de doze. Vem atrás, vai ter que matar os dois caras. Vou segurar muito tempo. Dois, tem um. Tem três comigo, três comigo. Só tem um dentro do celeiro, rapaz. Vem, vem, vem. Bora, 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 bora. Não, não, não. Vai pular em mim. Marquei. Miadrão, miadrão. Vai no teste, vai no teste. Subi, bora no teste. Relaxa, 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 relaxa. Tem dois aqui, tem dois aqui. Tô sem gelo, tô sem gelo. Marquei um. Agora ragei gelo, ragei gelo. Ragei. Dei muito jeito. Não, não sobe, não sobe, não sobe, não sobe, não sobe. Safe é nossa. Não sobe, não sobe, não sobe. Ah, deitou outro. Marquei. Não sobe. 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 Agora vou segurar o DT-12 velho. Pode pegar uma DT-12 velho aí com você. Roubei a DT-12 velho. Os velhos vão pegar. Vou pegar a DT-12. Vou pegar a DT-12. O cara vai tomar a DT-12. Tem que comprar. Alguém derupou uma falsa aqui, foi que salve. Vai ficar aqui embaixo, arreia? Vou subir. Vou marcar a DT-12 velho. Pode subir não. Pode subir, não sobe, sobe, sobe. Pode subir todo mundo que eu tô marcando. Bora, DT, bora. Vou botar a cara direita. Eu to B1. Ah, que bobo. Ender, pô. Tem embaixo, tem embaixo, tem embaixo. Tem embaixo, embaixo. Rádio... Trata, trata, trata. Você ligou o seu ataque, ó? Tem aqui, tem aqui, não. Tem aqui, tem aqui. Vem 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 Um comigo Vem 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 Razer 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 Vem ter o outro BK para o outro Boa Deve ta comigo aqui Sou indo Um tiro um tiro um tiro um tiro Ah, pô, o DMD não tirou a tempo! Ele vai deitar um por um pra esse cara. Recua, recua, Luca. Você recua só pra todo mundo morrer? Recua, recua, recua. Caralho, que porra. Tá aqui aí, é pensado aqui. Vem pra cá todo mundo. Rádio dele todo mundo e como esse bicho. É, vai. Que eu gosto. Caralho, bagaço. Que brinde de cara nessa daqui, oh. Ah, tem que ter o cara de cima, de cima saiu correndo. Vou apagar mais gelo, vou apagar mais gelo. De trás saiu correndo de bundinha virada pra mim, meu, vê se pode. Tá com 3 gelo. É, ué. Tô com 3 gelo aqui, eu tô com 10, 10. 10 gelo. Caga idiota. Tá nervoso. Caralho. É, não tô nervoso não, porque tem negócio eu falo muito rápido mesmo. vai ter em cima da casa da base verde certeza vai mesmo fechar a porta e apagar a luz do que eu não é que o dinheiro tem em cima da casa dele da base deles aqui velho em cima da base do meio da casa a casa aqui a do meio do meio do meio a questão porra nem pra esse moleque da bundinha pra ele peguei visão de um aqui no meio na casa na janela em baixo acho que eu vou conseguir deitar se tem tal de cima da casa na verdade não posso encostar que caso não não tem certo em cima tem sim aqui aqui coloquei colei colei tem um cara que vai passar um cara direita luca na hora que sair tem um muro da direita e vela só não cai essa partida é nossa caminhão caralho a gente só se matei no gelo em cima da casa em cima da casa abriu pra tu arranha ai caralho puxa a arma errada ah meu deus mano puxa a arma errada em cima da casa ai viado dá pra tu deitar ele por a esquerda calmo calmo não a favor não saiu viado tocou você trancou até relaxa relaxa não tenta salvar não tenta é nossa só relaxa só relaxa só não deixar o o cara pegar as costas do ats ali ó vai vai na da esquerda vai na da esquerda vai na da esquerda vai na da esquerda o outro ainda tá em cima um tiro 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 de dois não um tiro de dois boa que nada foi esse viado maybe not sete tiro no gelo ali viado caramba eu morri com muito gelo ele tinha que recarregar a doze pra matar o cara que isso eu tava sem arma porra viado sem querer eu puxar a doze achando que eu tinha esse carro mano o 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 e é verdade eu amado faça isso não vê isso aí o 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 eu vou chegar também valeu valeu é isso galera o o o o o o o o